Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome Se você quer, tome, tome Já te falei que o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E o bicho pega e o bicho come Coroa de rei, o brabo tem nome O brabo, o brabo tem nome E eu boto meu nome na lista pro otimista sorteio Que a gente rima no bagulho e não faz feio Desde cedo mandando a rima já preparado pra improvisar Sabe mesmo que nessa vida nessa batida aqui eu vou te falar Saber, saber falar pra poder improvisar Que no fim a ideia é louca Eu to fazendo uma paródia com a voz no improv pra gente não calar a boca Mas é isso mesmo e tá ligado que as ideias não dá não Tio Sasca Zona Leste de Zona Leste Azinho Isso é importante não importa a quebrada Tipo da Leste sabe que é maloqueiro Salve pra todas quebrada mano Todo mundo se unindo Fazendo bang direito sem preconceito Homofobia só assim vou seguir com respeito Mano ninguém é melhor que ninguém O que importa é o talento é a diferenciação O que importa é meter as cara Fazer o bagulho que é de coração Porque perder todo mundo perde Ganha também todo mundo ganha Mas no final das contas o que dá A cara bater é o que mais apanha Então ele é o que mais apanha E você sabe tá de graça Por isso nós faz isso sobrevivendo a ameaça E a gente não liga E aqui não vai ter briga Muito menos frio na barriga Quando nós ima com os parça E isso que é bagulho Medeia feia E ai 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 December Que a pena ter o beat Que é coisa que não é leia Só vai ficar quieto Quem não se sentir vergonha Então 1 2 3 3 4 9 9 10 9